E ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral que a Rede Mais fez uma parceria com o Via Café Garden Shop. Foi lançado o Árvore dos Sonhos, que vai receber pedidos de assistidos por três entidades assistenciais de Varginha. Uma delas é a Vida Viva, que apoia os pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Vamos ver na reportagem. Balança! Fundada há 22 anos, a Associação Voluntariado de Varginha Vida Viva atende pacientes oncológicos que fazem tratamento no Hospital Bom Pastor. O objetivo é proporcionar ao paciente uma vida digna, atendido, amado, ele tem que se sentir amado. Acompanhantes dos pacientes também frequentam o local. O trabalho começa nesta sala com a Laila. Ela é assistente social. Não é fácil para nenhum dos pacientes estar recebendo que ele está com câncer, que é uma palavra ainda que todo mundo tem medo. Muitas vezes a gente fala sobre o tratamento e as famílias escondem dos pacientes que eles estão com câncer. Então, esse primeiro contato com a gente aqui na instituição é muito importante para a gente mesmo estar conversando com a família, para estar pedindo todo esse acompanhamento, essa paciência, também o acolhimento da família nesse momento tão difícil para o paciente. A associação tem 2.800 pacientes cadastrados. Eles são de 200 cidades aqui do sul de Minas. Por dia, são atendidas cerca de 200 pessoas. São dois pontos de atendimento. Em um deles, é servido café durante todo o dia para as pessoas que já fizeram ou estão esperando para fazer o tratamento contra o câncer. A gente chega aqui, sai que a barriga é cheia. Graças a Deus. A gente chega aqui com fome, vem aqui. Ajuda muito. Ajuda. E ali, encontramos o step. Ele descobriu um câncer de próstata há oito meses. À noite, faz radioterapia e, durante o dia, virou voluntário na cozinha. Fico na pressão, almoço, já tomo café. À noite, eu vou fazer a rádio meia-noite, uma hora da manhã. Aí, sai de lá, durma um pouquinho e vem para cá. Das 7 às 11, das 1 às 4. A instituição também distribui vários medicamentos para os pacientes. Primeira vez que eu estou vindo aqui, tá? Mas eu fui muito bem entendido. Ótimo. O lema por aqui é ajudar ao próximo. Os pacientes chegam com uma desestrutura, né? Tanto dele como familiar. Então, as primeiras vezes que ele vem, nós cativamos assim, com muita conversa, muita alegria, muito respeito. E sempre damos um mimo, um chinelo, para que quebre o gelo, né? E sempre contamos as histórias das pessoas que foram salvas. Às vezes, nós temos aqui pessoas que estão só na manutenção, se sentindo bem, com vida normal. Isso é muito importante para quem está começando o tratamento. Na outra sede, é tudo mais tranquilo. O local de descanso é bastante procurado e disputado pelos pacientes e acompanhantes. O tratamento aqui é muito cansativo. Então, o cantinho desse aqui é descansar um pouco. É uma beleza. Esse cantinho aqui é uma delícia. Se tivesse achado ele mais tempo, nós estávamos aqui, ué. A associação sobrevive com a ajuda das pessoas. Nós não temos ajuda nem do município, nem do estado, nem da União. A associação participa do projeto Árvore dos Sonhos. Nós estamos com uma árvore de Natal no shopping de Varginha, com o nome daqueles que têm menos de 22 anos, com um pedido de presente de Natal. Mas a associação passa por um momento difícil e precisa muito de ajuda para que outras pessoas possam continuar sonhando. Nós temos contas no Banco do Brasil, no Banco Itaú. Se vocês quiserem fazerem depósitos identificados nas nossas contas, nós temos os carnezinhos e temos o Teledoações, que telefona na sua casa pedindo uma doação. Amor, nós temos muito para dar, mas o resto nós precisamos de vocês.